Salve, salve galera! Beleza? Alex, Dex na área! Galera, hoje acabou de chegar meu cartão de memória que eu tinha comprado para a câmera Quem acompanha o canal aí lembra que eu já tinha comentado que eu tinha comprado o cartão Então, chegou hoje, estou testando ele agora, nesse momento Agora eu vou poder filmar com mais resolução, com mais qualidade, beleza? Então galera, só estou sem aquele suportezinho, né? Estou sentado aqui em casa, sentado no chão Estou sem o suportezinho lá, mas daqui a uns dias já chega, né? Comprei dois, um vai ficar de reserva, dei bobeira Não sei como aquele suporte desapareceu Desapareceu Então galera, esse daqui é mais um quadro Dex Responde, beleza? Onde vocês deixam as perguntas aí embaixo Os comentários aqui embaixo Aqui embaixo É, e vocês deixam as perguntas e daqui a alguns dias eu vou e respondo as perguntas que vocês deixaram Beleza? Tamo junto? Então vamos que vamos galera Chegou o cartãozinho, agora é só esperar chegar o suporte do queixo É, o suporte do queixo, é isso mesmo Beleza galera, deixa suas perguntas aí, vamos trocar ideia Estou acompanhando vocês também Muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando Salve para os grupos que eu participo aí É, vamos que vamos Muito obrigado A ninjinha está aqui E para vocês verem mano, o tanto que eu ando pouco Dia 1 desse mês De março Eu fui abastecer a moto Com 16 litros de gasolina, certo? Hoje é dia 6 de março Olha o tanto que eu andei Do dia 1 ao dia 6 Não sei se vai dar para ver aí Então galera É, do dia 1 ao dia 6 Eu andei 71 quilômetros Cara, eu ando muito pouco Muito pouco E é assim mesmo Vamos que vamos Tamo junto, deixa seu like Curta, comente, compartilhe E vamos que vamos galera Tamo junto Valeu Tchau Tchau